Música Fala galera, beleza? Aqui está falando o Real Eric Gamer E sejam bem-vindos a mais esse vídeo galera Dessa vez eu vou fazer um vídeo de Skywars na companhia dele Do mito, o cara, o bam 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 do Skywars O Jackson Blade Fala Flávio do YouTube, aqui é o Jackson Blade com a garrafa Deixa eu falar que bugou a tua voz, vem na hora que você fez aí Sério? Então fala Flávio do YouTube, aqui é o Jackson Blade com a garrafa de um na mão e espada na outra E dessa vez você já vai bugada, né? Agora eu gosto de de boa E aí? Fica fazendo poncho do seu lado, Jack Sério? Marvado Marrapaz Marrapaz Toca preciosa Toca preciosa? Eu estou com a de Dima Então é a preciosa e a parente dela A necessidade A necessidade 4, 3, 2, 1 Fui! Joguei Desci, estou aqui contigo Encantei, encantei, vai encanta a tua, vai 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 Repulsão 1 e afiado 1 Vou encantar o arco Vai, 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 vai Ai, quebrava Ai, tô quebendo, tô quebendo, tô quebendo Sai, Jack! Eita! Ferrou! Aqui também Cadê? Aqui também Tô indo, tô indo, tô indo Pera, não, 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 não Eu vou levar um Tá, tá Já foi um Olha o outro Sai Morreu Foi? Foi, foi Foi outro, veio outro Aonde? Eu ouvi, pera, me dá cover, dá cover Tô aqui, tô aqui Opa, eu também tenho um peitoral melhor Você tem maçã? Ahn, não Então tá Uma calça melhor pra ti, ó Valeu Você tem botinha? Botinha? Eu tenho de ferro Cadê a calça, velho? Ué Vou Tá aqui Deixa eu me afastar dessa vez Pronto Beleza, tem um cara embaixo Deixa eu comer a maçã Nosso amigo, isso tá embaixo Sabe o que você vai fazer com a TNT? Na verdade, nada Nada? Vem, Jack! Tô aqui PVP Ninja PVP Ninja, derrubei Derrubei Derrubou Quase você passou pra minha frente, meu Tomei um sujo, virei um mouse, eu tô pra esquerda Nossa, mano Mano, o cara não pegou baú, velho Olha, eu achei bachinha, ó Pra você Copa 7 Ó o cara fazendo ponte lá Ó dois fazendo ponte Hum Pega esse Tchau, parceiro Cadê o outro? O outro acabou chegando Só tem nós e mais esse parceiro daí, ó Qual, parceiro? Esse daí de baixo Vou Vou pra ir Vou soltar no co... Eita Ele errou Taquei Ai, cadê tu? Ah, te achei Não, não, não Repulsão 1 Eu tô com pouca vida Não, 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 não Mano Como que eu ganhei? Eu também não sei Como você ganhou? Eu te combei muito lindo agora, véi Lindasso, mano Eu não entendi o que aconteceu, mas Mano Foi o combo, véi Tipo, o combo, tá ligado? Foi o... Bora pro próximo Bora pro próximo Galera Vamos desamizar aqui Ah, não, 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 não O que? Não, não Mano O que que eu... Eu tô vindo... Mano, tô cana... Eu tô te vindo, mano Filho... Ah, esse moleque tá muito errado comigo É o Sasuke? Não sei Mas me tacaram flecha e agora eu tô brabo, véi Bom, tem o Sasuke do seu lado aqui Vai, faz ponte, Sasuke Isso, isso Vai, vai, vai Faz ponte Vou fingir que não olho Ah, moleque Você quase me derrubou, velho Fujima Você É o meu Sasuke Tá ferrado É Você achou que eu tinha ido Mas eu voltei High and back High and back E nós vamos se... Mano, nós vamos se enfrentar no meio O bagulho vai ficar... Acha que vem pra mim? Você não Ouse Vim pra mim Você tá me entendendo? Você me entendeu? Quem manda aqui nessa ilha aqui Sou eu Ô, louco Já dá pra fazer um rap Foi tudo improvisado Não sei o que eu falei Dois segundos Um segundo Bora, bora Tchau Tchau Falou, Fujima Mano, vem pro meio Vem cá Mas eu tô esperando... Na verdade eu não tô esperando que eu preciso de item Pera aí Vamos lá Na verdade eu não estou esperando Maçã dourada, por favor Eu tô com um cover pra você Vou comer um pãozinho Pega, pega Você que... Peguei... Mano Bolado, Jack Ó o cara aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui Derrubei, derrubei Volta, volta Pera aí Me dá cover Você tem espada do quê? De ferro Ó o outro aqui vindo Morreu Pega, pega os itens ali Então aproveita Dá pra ele Pega, pega Pega aqui Opa, uma calcinha melhor Aqui 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 ó a botinha pra você Rosa Você tem maçã? Ah, eu tenho três maçãs Aqui ó Ah, a botinha fica pra tu, cara Não, não Ah, você já tem É Acabei de ver Então tá de boa Você tá com qual espada? Dima Dima? Pera aí, não tem um cara tentando... Hã? Eu tenho duas rosas aqui Então, tem uns caras tretando lá embaixo Eu vou dar uma espera Na verdade eu não vou esperar nada Que se dane Aqui ó Você gosta de pvp, né parceiro? Você é o cara do pvp Pega outro, Jack O Fuirou Beleza Quer dizer, na verdade Pega o Fuldima Pera aí É o Fuldima ou o Fuirou Taca enderpillar do outro lado Com a maçã Ah não O Stronda veio Não, 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 não Matei o Stronda Matei o Stronda Vou matar outro Acabou, Jack Nono Que isso, mano Que como é esse? Um coração de vida O Stronda me deixou Um coração de vida Era a skin do Léo Stronda? Era. Era a skin do Léo Stronda, mano. É, eu te ajudei. Ah, é pra você também. Ah, tem uns itens aqui. Olha que legal. Olha que legal, né? Mas que maravilha. Vou comer mais uma massa dourada. Ele deixou alguma coisa? Não. Tem nós e mais um. Agora cadê esse um? Bom, vou deixar um rosa com ele não, né? Tem uma um rosa. A um rosa, mano, a um rosa tá ligada que tem que ser o cara pra usar a um rosa. Mano, a um rosa me salvou, eu acabei de perder depois. Então, tem uns itens aqui, mas eu não quero saber, tchau. Não tô afim de ficar vendo isso. A gente tá bem mesmo, né? Eu tô bem. Na verdade, eu vou subir porque eu sei que esse cara tá em cima, velho. É. Tá, aqui foi a nossa entrada. Beleza. Deixa eu ver. Opa, tô vindo. Ah, moleque. Te achei. Ei, tia. Você volte aqui, você não fuja, não. Ei, tia. Ele tá com o enderpeel. Ele foi pra lá. É... Sinto lhe dizer, meu amigo, mas eu também estou aqui. Oi, Arikito. Logo atrás de ti. Ah! Bi! 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 Vai, bi! Bi, funciona, bi! É, o pin não funcionou. Era pra eu ter usado o poder de manhã de novo. Bi, 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 bi. Galera, bora pro próximo. Galera, vocês vamos aqui, mano. E... Eita, peitoral de Dima e capacete de Dima, velho. Bom, minha armadura não veio tão ruim assim. Veio ruim? Veio ruim. Mano, eu... A minha espada veio pior. Hi! A minha também. Ourinho? Ah, sai daí, moleque. Você não veio me atacando bolinho de neve, não. Já vi que... Olha o cara vindo pra mim, velho. Sério? Você sai daqui, moleque. Eu não sou os outros países que ficam moscando aí, tio. Tô vendo. Tô ligado que você quer vir pra mim, parça. Mano, tem um cara do seu lado. Por que você tem que vir pra mim? Me diga, por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendo. É, cara, eu vou subir aqui. Depois você pode vir pra mim, beleza? Tranquilo que... Até lá a gente já tá no meio mesmo. É, até lá nós já estamos no meio. Então, agora eu já tô em cima. Agora você... Ah, o Eric tá do meu lado. Ótimo. Então, bora. Preparei. Sete segundos. Seis. Cinco. Quatro. Mano, pera. Tem um cara fazendo poxa do seu lado, velho. Quer fazer as ondas? É, eu errei a flechada. Ah, eu não quero mais nada. Ah, deixa ele. Tchau. Eu sinto que isso era pra me encantar a espada. Encantei a espada. Eita, chegou um cara. Encanta. Ah, ele não tá... Ele não tá tão... Encantei. Que isso? Eita, ficou. Morreu. Quer ir. Olha o cara atrás. Tô cafiado um e repulsou um. Você não me encor... Eita, tá me procurando? Eita, ele se perdeu. Tá me procurando, parça? Tô aqui, mano. Comeu um pãozinho. Ô, obrigado por sacar... Ô, Jack. Oi. Opa, maçã dourada. Ô, valeu. Maçã dourada? É. Vou pegar umas maçãs. Olha a preciosa. Opa, preciosa. Deixa eu pegar uma maçãzinha aqui. Ô, mano, eu tenho... Ah, o cara... Só pra... O cara tá embaixo lá. Tem dois embaixo. Temos mais maçãs. Você tem quantas maçãs? Eu tenho três. Pega, eu já tô bem. Uh, só precisava de um peitoral mesmo. Ah, são um abote. Atrás! Oi. Você sai... Ai, ferrou. Tem dois. Corre, 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 corre. Sai. Você sai. Se tretem aí, parceiros. Eles são time. Não percebeu. Eita, não, não, não. Maçã dourada, maçã dourada. Opa. Mano, eu tô levando dano de... Corre, Jack, corre. Tô correndo, tô correndo. Tô contigo, tô contigo. Tá que derpido ali na ilha. Tá que derpido ali na ilha. Tô em cima. Ai. Uh, sobrevivi. Comeu uma maçãzinha. Briga, hein, cara? Mano, é, chegaram uns caras lá no meio também. É, galera, isso a gente não fugiu. Foi uma retirada estratégica. Exatamente. Ai. Pera aí, bug... Ô, bloco, não buga, não. Uh, desfuguei. Meu Deus do céu. O bloco bugou na minha cabeça. Ô, ele tá na minha ilha, cara. Sério. Eu tô na minha ilha. Sério? Ironback pra minha ilha. Mano, só tem nós e mais esse cara. Eu tenho mais um enderpeel. Você tem... Ah... É, eu tenho duas enderpeels. Você tem maçã? Não, eu usei a última maçã pro bug ali. Muito obrigado. Eu usei um fudima lá no meio, cara. Mano, tem um fudima contra dois. Doze. Vamos ver. Afiado um e repulsão um, cara. Ah, ele vai vir, eu acho. Certeza. Ele vai tacar a flecha. Cuidado. Quer que eu vá e você espere ele aqui? Não, então vai sim, então vai sim. Vai, daí você distrai ele. Daí eu vou atrás. Beleza. Vai, 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 vai. Taquei. Uh! Fui. Oh! Ele tá com aspecto flamejante. Echa. Echa. Ai, meu Deus. Come maçã. Vai, vai, vai. Come maçã. Não, não, não. Eu tô com a vida boa. Tô com a vida boa. Não, não tô mais com a vida boa. Não tô mais com a vida boa. Comi maçã. Matei. Boa! Tô com três corações. Você volte aqui. Meu amigo, você sabe que eu te considero muito, né, mano? Somos muito amigos. Muitos amigos mesmo. Muitos amigos. Cara! Fui pro Void. Mentira! Não! Agora eu fui pro Void. É... O que você tinha falado antes? É que eu tinha ido pro Void. Ah, tá. Só pra saber. Galera, conseguimos ganhar, pelo menos. É isso aí, galera. Ô, mano, foi de uma complicada, velho. Né? Galera, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Passa nas minhas redes sociais, que estão na descrição, beleza? Seguem todas lá, que vai me ajudar muito. Muita gente também consegue conversar e tals. Passando a canuz. Vamos colocar na vida de 100, 5% de desconto. Também tem o League da Central Games, uma loja muito fera de games, beleza, galera? Dá um tchau, Jack. Muito obrigado por ter assistido. Até aqui, até o próximo vídeo. E tchau. É isso, galera. Valeu. Falou, tchau, 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 tchau.